Mas o nome Maria, minha gente, tem uma força que vocês não se imaginam. O nome Maria tem uma força muito maior que a gente pensa. Imagina só, quando um possesso recebe água benta, ele, sem saber, né, um padre leva água não benta e água benta, e ele pega água benta e joga no possesso, o possesso salta, o demônio salta, diante do sagrado. Um parêntese, olha só, estão vendo essa pedrinha? Não, dente meu não, gente. Estão vendo essa pedrinha? Aqui. Uma pedrinha que eu tenho dentro do meu bolso, vocês devem estar dizendo assim, nossa esse padre é louco. Eu catei essa pedra. Uma vez, no exorcismo, um padre exorcista de Roma, chamado Gabriel Amorth, levou, sem saber, sem ninguém saber, uma pedra do monte das aparições em Medjugorje. Não quero entrar no mérito, Nossa Senhora de Medjugorje não está ainda aprovada totalmente pela igreja, não está aprovada, está em plano, em vias de aprovação, estão estudando tudo. Ok. Mas o fato é que o padre Gabriel Amorth levou do monte das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, uma pedrinha justamente do lugar onde Maria falou, paz, 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 pedindo paz ao mundo. E nesse exorcismo, ele pegou, levou a pedrinha no bolso, como eu a tenho, sem dizer nada. Começou o exorcismo, o demônio começou a se manifestar, e naquela ocasião, o padre Amorth pegou a pedra, no meio de todo mundo, pegou a pedra e colocou em cima do peito do endemoniado. Gente, o demônio saltou. E começou a gritar, tira de mim, gospa, gospa, gospa. Sabe o que é gospa? Gospa é Nossa Senhora em Croata.